Tem gente que pensa que vitimismo é algo da esquerda, é gente que ainda não parou para pensar. Vitimismo, as pessoas se fazerem de vítimas, é alguma coisa, gente, do âmbito da modernidade. Ninguém tem o monopólio do vitimismo. O vitimismo pertence a todas as correntes políticas e não pertence a nenhuma, por uma razão bastante possível de ser entendida. O vitimismo é alguma coisa que está ligada a uma deterioração das relações suaves que o capitalismo impõe. Do mesmo jeito que a perda da virilidade vem desta modernização que o capitalismo impõe. O capitalismo é o lugar da paz, é o lugar do mercado, da sociedade de mercado. A sociedade de mercado não tolera a virilidade, porque a virilidade pertence ao mundo medieval, ao mundo antigo, ou seja, às sociedades guerreiras. O mundo antigo, todo cidadão é soldado. No mundo medieval, você tem três filhos, pronto. Um vai ser o padre, outro vai ser o dono da terra, o outro vai servir o exército. E se for uma menina, ela vai casar com um príncipe. Fora disso, a pessoa tem que sair do feudo. Então, a virilidade cabe nesse mundo, num mundo de guerreiros. O capitalismo não é um lugar de guerreiros. A ideia da guerra no capitalismo, ela é alguma coisa que a gente tem que pensar como sendo um subproduto, e não como o eixo, quando o fascismo, quando a extrema direita, direita, se voltou para a ideia da guerra com o fascismo, ela quebrou todos os parâmetros do capitalismo. Tanto é que quase que ela faz falir todo o sistema capitalista com a guerra, com a guerra contínua. Por quê? Porque você precisa, para ter comercialização, para ter o mercado, para ter agora o mercado virtual funcionando, a bolsa de valores funcionando, a jogatina, você precisa de paz, precisa de tranquilidade, precisa que as pessoas sejam frágeis e não mais viris. As pessoas não têm que demonstrar força, elas têm que demonstrar fraqueza. Ganha uma eleição quem leva mais facadas, ou seja, quem se porta como fraco. Ganha uma eleição quem é o coitadinho. Quem que fez isso? A esquerda? Não, não, no Brasil foi a direita. Até o Trump, em um determinado momento, quis se passar por coitadinho. Vence, no mundo moderno, quem é o menos viril. A direita não tem mais nem possibilidade de recuperar os seus homens viris. John Wayne está em baixa, Clint Eastwood está em baixa, eram grandes ícones do macho americano de direita, o nacionalista, o que ia para a guerra. Imagina! Nem mesmo em Israel, que preserva a ideia do cidadão-soldado, a juventude não quer mais ir para a guerra. Há filmes e filmes mostrando isso. Nós também temos uma fantástica deserção da guerra, mesmo nos Estados Unidos. Há filmes e filmes mostrando isso. A ideia de que você pode usufruir de um mundo onde há abundância, é uma ideia do primeiro mundo, mas que se disseminou por todas as camadas. Ninguém mais quer enfrentar as coisas com a ideia do guerreiro. Então, todos os setores da nossa sociedade começam a entender que o aumento da produtividade, a diminuição das horas de trabalho, a possibilidade da contracepção para a mulher, a diminuição dos encargos femininos, o aumento da infância, o aumento da juventude, ou seja, mais anos que se contam para a infância, mais anos que se contam para ser jovens, o próprio aumento da expectativa de vida. Tudo isso conta para uma sociedade da abundância, onde chegou a vez dos fracos. O Nietzsche dizia que isso é o mundo da decadência, o mundo onde o homem moderno é o fraco por excelência. Então, o vitimismo cabe neste mundo moderno para toda a sociedade. Ninguém educa os seus filhos para bulinar o outro ou ser bulinado, que é a nossa palavra, talvez, portuguesa, brasileirada para bullying. Talvez os mineiros tenham feito essa transição. Ninguém mais quer que o seu filho vá na escola e enfrente a gruras. Todo mundo quer que o seu filho vá na escola e encontre um professor amigo, coleguinhas amigos, todo mundo amiguinho. Há os prós e os contras em relação a essa situação. Mas a gente aí é que tem que começar a ser inteligente. É nessa hora que a gente tem que sair do eixo da deficiência cognitiva programada e começar a pensar. Começar a pensar o que é bullying de fato e o que não é. O que é a nova virilidade. O que é ser realmente vítima e o que é o vitimismo. A gente tem que começar a qualificar as coisas dentro do patamar, dentro desse novo patamar moderno, onde predomina a ideia de proteção dos fracos. Se nós não entendermos isso, nós vamos nos perder na crítica tola, na crítica, digamos assim, que faz um embaçamento da situação. E nós vamos começar a achar que toda vítima faz vitimismo. Ou, o contrário, que todo vitimismo denota realmente uma vítima. Ou, então, pior ainda, que tudo é vitimismo, então nada mais tem legitimidade de reclamação. Se nós não pensarmos, nós vamos cair nisso daí. Nós não vamos entender certos movimentos. Lembram que na nossa sociedade, pode lembrar vários fatos que vocês podem lembrar. Houve um debate, ainda há um debate, sobre as cotas. E a direita começou a falar que as cotas eram vitimismo, que não havia legitimidade para as cotas de índios e negros na sociedade, na nossa sociedade. E a acusação era de que nós não somos devedores, nós não somos, digamos assim, não temos dívida histórica para ninguém. Esse argumento é falso. Mas ele é mais falso ainda, porque ele não é o argumento real pela qual se fez as cotas. Quando uma parte da esquerda diz que se trata de pagar uma dívida histórica, isso é parte da esquerda. Porque há uma outra parte inteligente que diz que não é por aí, que sabe muito bem que cotas não são para pagar dívida histórica nenhuma. Até porque, se fosse, seria uma ofensa aos negros e aos índios. Cota é uma política de aceleramento do fim do preconceito. Você não encontra um juiz negro? Você não encontra um médico negro? Você não encontrava atores negros? Então, o que são as cotas? Elas são uma aceleração disso. Elas obrigam você a colocar negros, colocar índios, nesses lugares, para que mais rapidamente nós tenhamos o quê? Uma homogeneidade. Ou seja, todas as etnias ocupam os espaços geográficos homogêneos, de maneira homogênea no país. Você entra em uma universidade, você entra em um curso de medicina, não tem negros. Por quê? Porque eles são menos inteligentes? Não! Essencialmente, por que não? Ah, porque os negros são pobres? Em parte, sim. Mas a grande verdade é o preconceito. A grande verdade é que se você faz uma escola pública para todos, a escola de periferia e a escola pública do centro já começam a ter diferenças. E o negro, por preconceito racial, é empurrado para a da periferia. Eu vi isso, gente, porque eu sou da geração que fez uma escola pública boa. Eu sou da geração que fez a escola pública de maneira que nós aprendíamos tudo que hoje uma excelente escola particular de seis mil, sete mil reais ensina. E não havia negros. Não havia negros. Era uma escola pública, era uma escola gratuita, tinha caixa escolar, ou seja, uniforme, se reuniam dinheiro para pagar o uniforme do mais pobre e assim mesmo não tinha negros. Então, mesmo quando você tem uma situação pública de favorecimento para os pobres, ainda assim você tem dois setores que ficam mais abaixo do que os pobres, porque entra não só a questão da pobreza, mas entra a questão do preconceito. Então, você tem que quebrar isso mesmo no serviço público, no setor público. Tem que trazer o negro e o índio para dentro. Como se fez com a mulher? Não se deixava a mulher entrar na política? Se fez cotas. Isso melhorou a situação. Homogeniza a situação. Faz um topos mais equivalente. Então, não é por resgate histórico. Não é por dívida histórica. É gostado quando a esquerda e a direita ficam disputando essa dívida histórica, quando na verdade a política não foi feita para isso. Na sua origem, não tem nada a ver com dívida histórica. Não há vitimismo nenhum nisso. Há simplesmente a constatação de que é preciso mais rapidamente ter negros e índios em todos os lugares para que as pessoas se acostumem com negros e índios e participem da cultura de negros e índios. Ou seja, o afro-brasileiro. Ou o brasileiro-brasileiro, como no caso do índio. Então, o vitimismo, gente, não é propriedade de nenhum partido político. Ele oscila em todos eles. E é, nós temos que diferenciar a vítima do vitimismo. Recentemente, o Temer aprovou uma série de leis anti-Bolsonaro. Por que eu digo anti-Bolsonaro? Porque são todas leis de defesa da mulher. E o Bolsonaro passou 30 anos no Congresso falando que estava contra estuprador, mas nunca fez uma lei em favor da mulher. Nunca. Nunca propôs uma lei em favor da mulher. Agora, o Temer, no final do governo, fez várias. Fez várias. muito importantes. Todas elas prevendo o quê? Preservando a mulher do seu próprio lar, porque é no lar que acontece o estupro. E outras leis mais, em relação à gestação, em relação ao cuidado com a mulher no trabalho, em relação a... Inclusive, são sempre leis em favor da mulher, e não leis para punir o estuprador. que as leis para punir o estuprador são para o estuprador, não são leis para a mulher. É diferente isso. E é isso que o bolsonarismo não entende. E às vezes também as esquerdas não entendem. A ideia de punir, a ideia de punir é sempre aquela ideia que não visa aquele que foi vítima, visa a sua vingança, e portanto não resolve nenhum problema. você vira uma sociedade onde todo dia acontece barbárie, e todo dia você tem que punir cada dia com leis mais duras, como se as leis mais duras fossem fazer com que aquilo que aconteceu não acontecesse. Não, aquilo que aconteceu não acontece se você primeiro proteger a mulher, fizer leis de proteção. As leis de punição devem acompanhar as leis de proteção, mas não devem substituí-las. Esse é o grande objetivo. Convido vocês a lerem a Folha de São Paulo porque as jornalistas andaram publicando sobre essas leis de proteção da mulher que são excelentes, modificação na lei Maria da Penha, uma série de outros pontos interessantes que vale a pena vocês ponderarem e perceberem como essas leis são de proteção para evitar o excesso de punição porque o excesso de punição leva ao excesso de processos. O excesso de processos leva ao emperramento da justiça. O emperramento da justiça faz com que a gente tenha menos justiça no país e no final das contas o criminoso acaba não sendo punido. Ou seja, você não consegue nem a proteção da mulher e nem a vingança contra o criminoso. Escapa tudo. É por isso que eu digo nós temos que ter um certo maior cuidado para discriminar. Onde é que o problema objetivo a vítima é vítima? Onde é que nós estamos usando o vitimismo? Volto a dizer, gente, a esquerda não tem nada de vitimista, nada de vitimista. Quando a direita acusa a esquerda de vitimista ela se esquece da eleição do Bolsonaro, ou seja, o sujeito passou a gemer com uma facada o dia todo. Se fosse qualquer pessoa de esquerda ia falar que era vitimismo. Mas como ele é o protótipo do macho, não, falaram que foi uma fortaleza ele ter sobrevivido. Ele é um cavalo, disse o filho. Eu sei que ele é um cavalo, mas não não precisa tanto assim, dizer para o povo que ele é um cavalo. Não, o que aconteceu foi o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, ele começou a usar do aquilo que ele dizia que não podia ser feito, o vitimismo não ia no debate, não ia no debate, porque sabia que ia ser derrotado, então começou a fazer de fraquinho. E volta nisso todos os dias. Agora, a questão do motorista dele, começou a se fazer de vítima também, foram perguntar para ele, não, mas eu não tenho controle sobre os meus funcionários, o meu filho também não tem o controle sobre os funcionários, quer dizer, é o coitadinho, que tem muita coisa para fazer, mas não consegue dar conta, está tão preocupado com outras coisas, de novo, é o vitimismo, que é aquela velha frase do Lula, eu não sabia, o Bolsonaro já aprendeu, eu não sabia, não sei quem é esse Queiroz, não sei onde ele está, era meu amigo, mas eu cortei relações com ele, não, era para você ter chamado ele aqui para depor, não para cortar relações com ele, cabeça de pudim, bem gente, pensem nisso, comece a pensar nisso, porque pensando nisso é que vocês vão fazer um movimento contra a deficiência cognitiva programada que está invadindo todo este país, pessoal, daqui a pouco eu volto, eu não sei lá, etc., tem uma me liga, eu as